Toca Raul Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Eu quero dizer, agora eu trouxe o que eu disse antes Eu quero viver, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo E sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor Me tem o amor, me tem o amor Me faz o amor, eu sou o amor Deixa eu chegar a um objetivo de um instante Eu quero viver, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião comada sobre tudo Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Maluqueza Misturada com a Lucidez Vou brigar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou brigar Ficar com certeza Maluco beleza Pesa E num dia que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Seja o Brasil Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Não, não, não Deite Levante sua mão Você tem que ir e começa a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, não, não Não, não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Bailando no ar Sacudir o mundo Vai Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente 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 Tente